Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Arthur Ferreira falando do nosso canal Liberta Bet, o canal da liberdade veterinária. E hoje nós vamos falar um pouquinho pra vocês a respeito de banho e tosa. Vale a pena ou não vale a pena eu como médico veterinário montar um banho e tosa na minha clínica? Então eu preciso explicar pra vocês que antigamente, antigamente a gente não tinha banho e tosa, tá? Não existia um estabelecimento de beleza pet. Então os banhos, as tosas, esses cuidados estéticos com o animal, eles eram feitos exatamente pelos veterinários. Muitos veterinários começaram a fazer esses cuidados como forma de tratamento dos seus animais, dos seus pacientes. Então o animal vinha, todo mundo, toda vez que você falava assim, ah o animal precisa de um cuidado. Quem que é o que cuida do animal? É o veterinário. Então o veterinário era aquele que fazia tudo e qualquer coisa com o animal. Por isso, em várias cidades e regiões, nessa viagem que eu estou fazendo pelo Brasil, inclusive deixa aqui embaixo nos comentários de que cidade você me assiste, porque eu estou fazendo um tour, uma viagem de trailer com a minha família por todo o Brasil e eu tenho entrevistado, conversado com vários veterinários em várias regiões e eu tenho notado que as clínicas veterinárias mais antigas elas têm essa história de o próprio veterinário fazer o banho e a tosa dos animais quando começaram. Porque a pessoa tinha que cuidar, você tinha que cuidar do animalzinho, o animal chegava todo estrambelhado, zoado, pelo longo, cheio de bicheira, lascado e você vai fazer o que? Cara, para você cuidar do animal, uma das primeiras coisas que você vai fazer era dar banho. Então, inclusive, os banhos e tosas eram montados geralmente no setor de internação das clínicas veterinárias, que é onde você fazia os cuidados, onde você precisava cuidar aquele animal, um animal com diarreia, com vômito, com bicheira. Você tinha que ir lá, dar um banho e cuidar dele para você poder fazer o seu trabalho como médico veterinário. E aí, à medida que o tempo foi evoluindo, a medicina veterinária começou a evoluir e ia até o ponto de onde a gente ter outros recursos. A gente começou a ter exames laboratoriais, ficar cada vez mais fácil, mais acessível. A gente começou a ter medicamentos de primeira linha, mais estudos, mais conhecimento, mais ferramentas, mais aparelhos para a gente utilizar na clínica veterinária e acabou sendo mais gostoso, mais legal a gente pegar e tratar do animal da parte clínica, da parte médica. A gente se sentia mais importante mesmo como médico veterinário, utilizando essas ferramentas, que até então eram utilizadas apenas pelos médicos humanos. E a medicina veterinária tende a ter os equipamentos em torno de 10 anos atrasados da medicina humana. Então, geralmente, o multiparâmetro. Sempre tem alguns leilões e vendas de aparelhos multiparâmetros de hospitais, quando eles fazem a troca, e você com 10 anos de uso, eles já desfazem daqueles equipamentos. E aí, para ficar fácil para o mercado veterinário comprar. Antigamente, eu lembro que eu comprei uma vez um aparelho, aquele Dickstall, que era um multiparâmetro utilizado na medicina humana, e a gente comprava ele com 10 anos de uso, que era refeito o lote da medicina humana, e aí você tinha acesso a comprar isso aí para você usar na veterinária, muito mais barato. Mas o que acontece? À medida que isso foi acontecendo, os médicos veterinários começaram a focar mais em trabalhar realmente com a medicina, e ninguém mais queria pôr a mão na massa para ficar mexendo com tosa, com banho de cachorro e coisa e tal. E a partir disso foi que começou a surgir o aparecimento de trabalhos auxiliares para banho e tosa. Aí então começou a pessoa a ir lá e a avó lá trabalhar para dar banho. Eu tinha um cara que trabalhava comigo numa clínica veterinária, onde eu dava plantão, e o cara começou, ele dava banho e tosa nos animais, mas ele nunca fez curso, não era profissional naquilo, mas era a oportunidade que surgiu para ele ir na clínica, para ele ir lá e segurar os cachorros e meter a bronca. Fazia tudo do jeitão dele, não tinha aquela cobrança, pelo caráter estético, está bonitinho, a tosa bem feita e não sei o que. Ele simplesmente executava o serviço. Mas à medida que isso foi tendo maior demanda, começou a surgir uma oportunidade no mercado para que começasse a existir algum tipo de conhecimento, algum tipo de treinamento, algum tipo de prévia de conhecimento e treinamento, para que existisse uma profissão mesmo. E aí foi quando começou a surgir o banhista, o tosador, pessoas especializadas para ficar dando banho em cachorrinho, para ficar tosando o cachorrinho e aí começou a ter uma regulamentação desse trabalho como auxiliar, visto realmente como um trabalho mais técnico e não apenas aquela coisa para ajudar os animais. Ainda hoje não existe tanto critério, ah, eu vou contratar porque é tosador, porque é banhista, não. Ainda hoje é utilizado essa contratação, as pessoas que têm curso e têm prática acabam tendo mais destreza para realizar os procedimentos, mas nem sempre, né? Às vezes você pega uma pessoa que tem a mão para coisas, que gosta de animais, que tem paciência, isso dedica aquilo, começa a fazer aquilo bem feito. Mas o assunto do vídeo é o seguinte, será que vale a pena eu ter ou não ter na minha clínica? Se a sua clínica é antiga, talvez você a tenha porque você acostumou com isso, você começou com esse mercado. No entanto, entenda que hoje no mercado, em 2021, onde a gente está gravando esse vídeo, não existe mais isso, tá? Hoje em dia, o cuidado estético animal, ele é totalmente diferente do cuidado médico animal. Então, não tem mais... Inclusive, eu tenho alguns estudos que eu fiz quando eu tinha a empresa, utilizando o meu software de gestão, onde dificilmente você tem um cliente igual, o cliente que era cliente do Banho Tosa não era o mesmo cliente da minha clínica. Era o contrário. O cara que é cliente do Banho Tosa, ele não é cliente da minha clínica. O cara que é cliente da clínica, ele não era cliente do Banho Tosa. Era difícil você fechar um cliente como total, que fizesse o serviço completo na sua empresa, tá? Alguns, claro, alguns. Mas isso é a minoria do seu percentual de clientes, tá? E aí, se você tiver a sua estatística aí da sua empresa, coloque aqui embaixo nos comentários, que eu quero ler e poder gravar um novo vídeo. Então, o que acontece? Hoje em dia, o que a gente vê? Que quando você tem uma empresa, você precisa fazer a gestão dessa empresa, uma gestão profissional. E aí é onde está um grande erro que muitas pessoas cometem quando as pessoas montam a empresa e não tem gestão, não tem conhecimento nenhum sobre como fazer a gestão financeira, gestão de estoque, gestão de pessoas, contratação de equipe, salários, pagamentos, prazos, preços, precificação, organização profissional da empresa, apresentação, marketing. São muitos os setores que você precisa cuidar pra você ter uma empresa profissional, pra você poder obter ganhos financeiros com ela. E aí, quando você monta, você como veterinário monta o banho e tosa, o seu foco acaba sendo, ah, vou montar o banho e tosa pra atrair clientes. Só que hoje não é mais assim. O cara que vem pra ser cliente do banho e tosa, ele nem sempre vai ser cliente do seu, do sua clínica. Então, aí eu vejo tantos veterinários descontentes com o exercício da profissão, ah, é porque não sei o que, toda hora me chamam no banho e tosa pra dar uma olhadinha, pra ver uma feridinha, pra ver um problema de pele, pra ver isso, pra ver aquilo. Porque você montou primeiro o banho e tosa e depois você quer se destacar como veterinário de sucesso, como veterinário reconhecido, com credibilidade, sendo que o cliente veio pra você pra fazer um banho, fazer uma tosa, ele não veio pra você como sendo, olha, vou naquele veterinário, porque aquele veterinário é fera, aquele veterinário é muito bom. Não. Então você tá tentando contornar, ganhar credibilidade do cliente, que é o cliente do banho e tosa, para o cliente da clínica. E aí você tem que entender que você tem várias empresas dentro da sua clínica veterinária. Cada setor deve ser dividido, categorizado. Então se você tem um banho e tosa, o banho e tosa tem que receber a renda dele e pagar as contas dele mesmo. Entendeu? Ele não pode utilizar do lucro que você gera na sua clínica. Se você tem a clínica veterinária, a sua clínica tem que gerar rendimento e faturamento pra pagar as contas dela própria. E ela não pode pegar o lucro dela e pagar o banho e tosa e nem o banho e tosa pagar a clínica veterinária. Os setores devem ser sustentáveis. Ah, quero montar um laboratório. Ótimo, é legal, é bacana, é interessante. Mas você precisa fazer uma organização com base em acompanhamento dos números desse seu laboratório pra que ele seja sustentável. Senão você fica alocando lucros de outros setores da sua clínica dentro do seu banho e tosa, dentro do seu laboratório, dentro da sua internação e você tem dificuldades pra escalar o negócio. Tem muitas veterinárias, clínicas veterinárias grandes que possuem banho e tosa legal, grande, com taxidog pra levar e buscar os animais e tudo mais. Mas quando você vai analisar o fluxo de caixa dessa empresa, a clínica tá demandando o faturamento todo mês pra pagar os custos daquele banho e tosa. Porque tem o custo do carro, tem o custo do tosador, do banhista, e aí geralmente essas pessoas são CLT, ou alguns são PJ, e aí os custos que você paga a emissão de nota fiscal, e tudo mais. Quando você coloca tudo esse custo do carro, seguro, funcionário, motorista, tudo isso, né, dentro das contas, você vê que sua banho e tosa tem que faturar muito pra realmente ser sustentável e realmente dar lucro pra você. E às vezes o cara é veterinário recém-formado, ele ainda não tem tanto a segurança como veterinário, e ele quer montar banho e tosa pra chamar clientes. E aí, ou seja, ele tem um custo muito alto pra executar um serviço que ele não é o expert pra tentar alavancar a clínica, sendo que ele poderia fazer de trás pra frente. Vou montar a clínica, alavancar minha clínica, depois que minha clínica estiver crescendo e faturando bem, aí sim eu vou montar como diversificação de fonte de renda, diversificação de investimentos, eu monto também um banho e tosa pra diversificar. E aí eu vou alocar uma parte do meu investimento pra que depois esse investimento no banho e tosa retorne lucro pra mim. Entenderam? Quase surgiu que antigamente realmente não existia uma regulamentação pra banho e tosa. E aí qualquer veterinário que tinha uma clínica criava um banho e tosa pra ajudar o cliente como forma de pedido. Os clientes suplicavam pelo amor de Deus, doutor, me ajuda porque meu cachorro tá precisando tosar, tá não sei o que e as pessoas têm medo de mexer com o meu cachorro. Quantas pessoas você não ouviu falar ai doutor, eu não consigo escovar o dente porque ele me morde. Ai doutor, meu cachorro não deixa escovar o dente porque ele me morde. Ai doutor, meu cachorro não deixa escovar o pelo porque ele me morde. Por conta disso, porque as pessoas não têm noção de adestramento, não têm ideia de como lidar com esse animal e elas acham que tem que contratar um veterinário porque o veterinário faça isso mesmo que seja um banho porque afinal de contas você estudou pra ser veterinário e você deve saber lidar com o meu animal. Então essa é a ideia pra vocês. Foquem nisso, estruturem o seu negócio por setores e pense bem se será que vale a pena pra você ter ou não ter esse banho tosa aí na sua clínica. Beleza? Coloca aí embaixo o seu comentário se você gostou ou não gostou dá joinha, curte, compartilhe, se inscreve. Um grande abraço. Tchau!